Eu cuido da alma da gente de Riacho Doce. Não se deve brigar com a avó Manoela. Porque é feiticeira. Eu acho que ela fez um trato com o diabo pra não envelhecer. Tua avó, quando fechou teu corpo, lhe cortou em duas bandas. A avó Manoela sabe muito bem o que faz. Quem é? É o Noah. Ele endoidece as mulheres. E como é que ele faz isso? Ah, é o jeito dele. Nem bem elas se apercebem e já ficam desgraçadas por causa de Noah. Agora, desde que essa galega chegou aqui, eu senti alguma pena no ar. Tchau. 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 Tchau.